Eu sou teu povo, sou, em rua Maria vou, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou. Eu sou teu povo, sou, em rua Maria vou, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou. Eu sou teu povo, sou, em rua Maria vou, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou. Eu sou teu povo, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou, cantar o amor, vencer toda a dor. Eu sou teu povo, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou. Eu sou teu povo, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou. Eu sou teu povo, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou, cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou. A mineração matou gente, matou rios e matou sonhos, reparação total já. A Vale atingiu todo o Rio Paropeba. Acontecendo a primeira Romaria da Teotese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral aqui em Brumadinho, hoje dia 25 de janeiro de 2020, registrado aqui frente ao Vander e ao fundo ali do outdoor. Vale destrói patrimônio histórico e invade terrenos particulares por meio de decretos estaduais em Ponte das Almorreimas, que é uma comunidade rural aqui do município de Brumadinho, comunidade que pede socorro e reparações justas. Tudo está interligado nesta Casa Comum, mensagem do Papa Francisco, se nós tivéssemos gritado Sor Mariana, este Congado se apresentando aqui em Primeira Romaria, na Teotese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral em Brumadinho. Eu sou o Padre Dario Bossi, sou missionário combuniano, também represento aqui a Rede Eclesial Pan Amazônica, a Rede Igrejas de Mineração e sou membro da Comissão da CNBB, Ecologia Integral em Mineração. Estamos aqui para ficar bem próximo deste povo, das famílias das vítimas e também desta igreja. Dom Vicente está sendo uma testemunha muito corajosa, mostrando que este é o lugar da igreja, ao lado das vítimas, mas tanto na solidariedade como na denúncia de um sistema que está matando. O Papa Francisco diz sempre para nós, esta economia mata. O extrativismo no sino da Amazônia, a gente viu, é o modelo talvez mais agressivo, avassalador para estes territórios, para o país inteiro. Então a igreja tem uma palavra firme e corajosa e ao mesmo tempo uma palavra carinhosa, de presença, de construção de alternativas. A gente sabe que a mineração não é o modelo que vai sustentar este povo. A mineração saqueia, não tem segunda safra. A mineração só retira os nossos bens sem devolver nada para o povo. Temos que investir em outras alternativas econômicas, ambientais, que tenham uma perspectiva também para as próximas gerações. Nisso a igreja tem uma visão completa, que é a proposta da ecologia integral. Estamos aqui para dizer, a ecologia integral se traduz em brumadinho, em solidariedade, denúncia e alternativas. Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo paz, trazendo paz, trazendo a paz do Senhor. O processo da luta pelos direitos é fazer com que esse projeto de morte se concreta no projeto de vida. E é isso nos atingidos organizados hoje, por causa do juízo, com as famílias das vítimas, com a igreja e com toda a população que nessa noite que se passou foi atingida novamente pelas fortes chuvas. Então, em defesa da vida, em defesa da água, nós estamos seguindo o caminho de definir justiça e organizar para que o direito de todos os atingidos sejam reconhecidos. Mais um pouco de São Benedito de Marinhos, com a cidade de Lombola, aqui de Brumadinho, também presente na primeira roumaria da Rio César de Belo Horizonte, pela ecologia integral à Brumadinho. São Benedito de Marinhos, com a igreja e com a igreja. São Benedito de Marinhos, com a igreja e com a igreja, com a igreja e com a igreja. O que nos traz a fraternidade, a comunhão eclesial e o desejo de manifestar que somos todos um. Eu sou teu povo, sou, em Rô Maria, vou cantar o amor, vencer toda a dor, eu sei que vou. Meus irmãos e irmãs, vamos cantar, canto novo de alegria e de louvor.